Música Eu estou aqui de Nautilus hoje com o meu meu amigo João Tanco é isso para ele Eu tanco mano Estou de Nautilus porque eu tenho jogado Nautilus ultimamente tem sido fixe Um inscrito tinha dito Ah mano desmenta Nautilus Sport Já que estás a reclamar que só os jogos de liona e não sei que Eu pronto desmente aí até gostei E hoje então trago aqui Nautilus Sport Vamos lá ver como é que isto corre Deixem-me só ajeitar aqui a minha equipa por isso Eu estou de Nautilus Sport Eles tem um brand Sport Uma se virada que é nós um S que é o João Um ar e meio eles tem um TF Um Jason no top contra um Darius E nós meio lá oi na jungle contra um mundo na jungle deles Mundo na jungle se ele souber junglar bem vai ser perigoso Fodeu Como tu te viraste a ele vira-me também Ainda a afetar Estava a falar Zé Quando for assim chama para mim Diz assim ao Diz assim ao Diz assim ao Tiago Tiago Agora fala a ser mano Para lá dos likes Me solta até a escaria aos 3.000 likes que me arranca Isto já está a correr super mal porque Já morremos aqui no bot O João já morreu aqui no bot Na jungle aí Leroy já morreu também Por isso isto não está a ir pelo melhor Mas calma que o jogo ainda está muito no início O que é que se passou com Ari? Estava a ficar para até agora Mais quinta na doff Ok Ari na boa Is it too late now? To say sorry Yeah Deixa-me ficar corando Deixa-me ficar corando João O grande é meu Bang Vou mais um hit e Bang Easy mid É Vou agora E estás com confiança Agora bem Eu agora tenho como tentar Não podemos ser muito agressivos Temos que nos sentar e respirar Se não vamos não vai se levar Não Temos que jogar com calma Não gosto lá muito e conto a brandos esportes Principalmente a sujeita que lhe corra mal e é reapado Bem ele não tem flasta Pronto troca por troca É porque sim Manos Já está a precisar de base Só por causa disso Luís João Se matasse essa era a menina Eu só vi que ela não tinha a falar João Tchou o player Sim também Na boa na boa Pronto na boa Uma assistinha para mim Uma pedra Agora não estou a dar Ok Na boa mano Mas mas aquilo sim É só para dar aquele ánimo Tu gostes de boia de notas para caso Manos Ele ainda fez a esquerda muito bom Mas posso ganhar o outro e é espetacular Porém detesto e lá ai jungle Vamos lá ver como é que é esta nossa saf Ele há bocado morreu para o mundo Um monte de fidad na jungle É muito mau Porque ele para dar slow É com ele Lá em cima aquilo pode dar o start core Vou meter aqui uma wardzita Eu vou já meter ali outra Para ele não fazer lane gank Ah sério que quando eu vou meter a ward ele mete a pink Haja coincidências manos Quando eu vou meter a ward ele mete a pink Está tudo maninho Fogo É preciso Ficar Não vou meter Então Olha a minha âncora fora Eu não se veia Bees all bug Bees all bug mano Será que ela sabe que eu estou aqui Queres que foque em quem? Não sei Se calhar é a melhor ela não é? Se é indiferente Os dois tem alto down Para isso Sinceramente nem sei É quem tiver mais a jeito Meu Meu Ih eles vão estar muito agressivos hoje Foge mano FAZ NÃO Já feitava exato Se tivesse de estar logo no início da frente Não virava-me Tu não estás a falar comigo Fala comigo mano Eu nem te vejo a estar engaged Não sei Não sabes falar Eu penso que estás a ver Estás aqui Andando lá para outra Eu penso que estás a ver Estou focado mais na civis Tu viraste-te aqui Out of nowhere Ah tão Ele falhou as skills Eu aproveitei e fui nele Diz logo assim Vamos virar E o que? Eu penso que estás a ver Eu penso que não preciso dizer nada Não O que tens de dizer Jones Estão ali a vir primeiro Quero estar ali para ajudar solo Q O que é que és? Solo Q Não posso dizer Olha vai ali Não Pode podes Pode podes Tens de entrar no costo baixo Não Mas a maior parte eles não tem Ah meteu o guard Não Aqui é para ficar com este grande Botei o grande Oh Feito Não, 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 não Se calhar é bovaz Um bocado arriscado também Ah é bovaz, é bovaz Um bocado arriscado Aguenta-te aí Que é um bocado risco demais De estar aqui esta vida Foste mais rápido? Hum? Sim, foste mais rápido Não fui, demorei mais Se tivesse compensado É que nem compensar compensou Foda-se, a sério mano Deixa-me a ajeitar na cadeira Que eu estou mal posicionado Não, vamo lá pessoal Vamo lá Começar a jogar Chegar a nível 6 Depois ganho o ulti Também é mais easy Agora lá Deixa-me a ajeitar aqui o jogo Tenta aí um Darius 50G Está, está a ganhar Hum, será que o mundo apanha? Não tenho ulti Darius é Edipe e Errou Tch Mal os ganha Darius Se calhar ele não se afava se fugís Yukirin Hito Tchijão Oh 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 Tchijão вер아 Tchijão Tchija modelo Tchijão Tchijão Não se está, pois eu também Isto tem alta pouco os dois Eu não posso comparar o meu pouco Sequer ao pouco do grande Vamos, vamos, vamos Ai, 3-0 o mundo Ai, ai, não é louco Isto vai complicar a nossa vida, vai, vai Trajeirinho Claro, ali no meio também não se está a falar muito bem Nós aqui em baixo também não, isto está complicatex Errou Ai, não tenho ulti Estava a tentar dar ulti e nem tinha, altamente Ora, gastaram os dois flashs, pronto Eu também Compensou para ti Puta, se eu não ganhei 6 Eu vou dar ulti, eu estava a ti E ai, ainda não está a funcionar a tecla A tecla estragada Exatamente Mas no mínimo estou 6 Exatamente Está imundo Está imundo de demons Que vem Está aqui tudo que eu vi Foda 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 Sim, está difícil Foda 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 Foda-se Estás a brincar caralho Mas é impossível Foda-se Está tudo a dar na merda FF por favor Altamente Altamente Tem? Não vai dar nada Porquê? Já vamos dar na chota Já está tudo a dar na merda O Dario já disse para desistir Ares ero 2 E lá roi ero 3 Já ero 2 Tu és o único que estás 3x3 Eu ero 3x3 Está maravilhoso 5x0 Ali a subir O mundo está de 3x3 Não vou desistir Mas já fomos com a pizza Não vou conseguir tirar esta pink Está tudo Vou morrer Foda-se Estou a tirar uma pink Aparecem 3 caralhos Logo Nossa Nossa Está tudo bem Tranquil E ai Onde está tudo Vamos lá. Cássia, mano. Foi só eliminar-me totalmente o Euriquim. Totalmente fogo. Estava a mesma ver, olha lá, morrer. Estava a mesma ver. E o arboa morrer também. 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 E o arboa morrer. E a febre de onde é que nós andámos? Vamos para ver se apanhar é tipo. Desperçada ou assim. Perdemos demasiado o early game se continuarmos assim na hipótese agora se o pessoal lasear Não, eu não vi estarei O dar já está atralado Isso é um drake, por isso que o diabo está aqui Ainda consegui virar a Sibir Tava-se contra quem? Sibir e quem? Sibir, TF, abandonaste? Abandonei porque fui ajuda-me aí. Virámos dois. Virámos o Brand e o Mundo. E o I? Não, assim eles já estão tudo aí porque nós conseguimos dar a volta em isto. Olha o Darius, olha o Darius. Olha para os itens de Darius. Exatamente. Ele disse para reportar a Ilaoi por Ar de Flame e Ilaoi nem tinha falado. Eu sei. E ele foi a FK, foi a FK para não, está a comprar AP, está a trollar, quando isto não era possível. Oh foda-se. Que se foda o LOL mesmo. Que se foda-se. 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 É isto, manos. É isto, LOL. Ui. Eu dou um flash, eu não ia matar ele Eu dou um flash ao meu ultimo Q Está tudo Que nojento mano, estás a brincar comigo? Eu vou trol para que ele tenha perdido Np, do reporte também Reportage for trolling and abusive chat Prontos mano, este é um jogador de certeza que vai reportar de flame Me preocupes que eu não dei nenhum flame rapaz Chope mais Cuidado com ele Scandanabo mano, foda-se, isso é mesmo uma criança isso Reportam por flame, lol mano Eles estão a dar trol, a gente não consegue Não que seja só 4, não conseguimos Temos equipa para destrui-los com 4 Acho muito difícil, e lá olha João, está 076 Está bem, mas é tanque e os tentáculos dela, etc, fixe Se ele não trollasse eu acreditava Sim vou tentar, mas não acredito Mas se ele não trollasse Ainda dava ainda mais que bem Não, não, ele tinha que virar troller Sabe por que pariu Desculpem lá nos comentários mano, mas isto fica Acho que é mesmo razão para uma pessoa ficar fodida a sério Vê lá Da boa pena senha E continua a comprar itens de merda Foda-se mano, qual é piada meu? Sério, qual é piada? A piada é que não tem piada É essa E a outra ainda não está mal todo Tu também não estás mal todo E lá olha, está uma merda mesmo Bem jogado Bem jogado Aqui, apanhamos essa coisa Ui, final não Está um bocado... Com um lancear da vida Já vamos f*** já Baza tu Olha sério que fui para a bola Fui direitinho à bola dele, também já ia morrer Não, tudo já é um champion muito fixe mano Podemos ter aqui uma match excelente Só não dizemos porque as pessoas desistem E eu quando penso que já vou perder Como vocês viram a bocado é o que eu digo Até posso saber que já vou perder Mas mesmo assim pá, siga tentar Siga tentar Até posso saber que vou perder Mas bora tentar Não custa nada Mas não mano, estes gajos nem são piores Sabem que vão perder Na Dom Troll É que ele sabe que vai ser banido Tipo, não tenho dúvida nenhuma Eu não tenho dúvida nenhuma Que este gajos daqui a uns dias está banido Não tenho um mínimo de dúvida nenhuma Flame, Troll Sério, easy man, easy É um easy ban ele Sério, é um easy ban Qaisha é os menos que eu? Eu acho que já faço Que que é a pergunta de Duas? Quem é que eu a voltar張la Desculpa Out dollars Olha para onde eu ia ir pelo meio Foz, foz, eu estou surto Deixemos ela passar daqui E abrirávamos já a coisa Foda-se, eu acho que nós não virávamos Vamos provocar os três O celda flash com o Elda flash com o Ultido Brown Para mim, não vou dizer nada Sei lá, oi também, eu vou dizer Eu posso ser os maus jogadores de lá, oi Não, entrou em pan Sim, mas era o 8, está a brincar Foda-se, acho que eles parecem que nem estão a tentar Olha, olha para o Darius, olha para o Darius, mano Raiote Rito, raiote, raiote É bom que banas esse caralho Olha, se não tínhamos tudo para dar a volta Que nois de jogo, que nois Que nois Que era, sei lá, não a pessoa esforça-se tanto Para nada É isso que fico mais triste Esforcei, mano Está melhor do entrar em espécie Acabou, é tudo totalmente medo Que bem, mano Tentámos mano, mas a perder um jogo, tentar 4 contra 6 é complicado Podíamos ter dado a volta a isto facilmente, podíamos, na boa mano Ao montarmos a lovar, tínhamos na boa até dado a volta Mas na mano, tinha que vir um... Não, não, não diz nada, mal pena Bom, e não beiquei que é essa a mano, viste? Só, se este é mesmo sem escrúpulos Ah, a ideia baixo faz um damage do caralho Nem sei porque é que estou-te a tentar ajudar Foda-se, estava na boa mano, que dia que estou Ui É que estava caguei, tínhamos mesmo Por acaso dá a pegar, eu acho que ainda dá, fora de merda Mas pronto Só já não acho porque eles já estão demasiados aí, pois Embora, mesmo que eles venham aqui morrer vezes e vezes e vezes Eles vão conseguir dominar tudo Eles aquele bocado põem-se a fazer drakes Eles agora é que estão a cagar para isso Apesar que já tem dois, né? Mas eles já dominaram demasiado Eles aquele bocado vão ao bote Daí para mim o próximo step deles é ir ao bote Destruir o inhibitor também Assim o que? Naquipe, queréis, tu Só isto É que há um outro So, já tem um robot Já vai subir São muitos Já vai subir Já vai subir Já está a pouco Foda-se, não deu para dar flash ali, vai cá caralho, opa, foda-se, ai ai, vou fazer uma praga o Darius, caralho, uma cumba, sim, não gostaria o caralho, que nois de Darius mano, podemos ter ganho na boa, é triste isto mano, é triste, sabes, teres protecção, fogo, oh mano, temos que ter ganho na boa, até se me destruir para ser Darius, manapia malacbar, destruir o computador mesmo, arder o computador à frente dele, não desejo a ele carta, porque nunca sustojo esses maus a ninguém, mas foda-se, pelo menos nunca mais devia jogar mano, nem que ele não soubesse jogar, pelo menos nos itens já dia mano, fogo, agora total troll não, não dá um Oh não me acertou com a carta Ah, tentei Ah, eu estou a dar exhaust e estou aqui com o Darius Baza, 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 estás com o Darius, mal a pena Pois, não tinha a reparar Gastei exhaust e tudo, apesar que estava com alguém do jeito É bem Darius Ah, nossa senhora Não tinha piada Não sei lá, oh, e se tivesse mais fidadinha também conseguíamos alguma coisa Ah, ap, agora vamos chegar até o fim Eu disse que eles iam destruir o bot agora Diz-me que sobreviveste, sobreviveste Sim Nossa, os mínimos Vamos por isto Cada vez que clico no tabio veis que nós estamos a destruir, tipo em termos de kills, choro Thanks Darius, the victory And please report him Só espero que eu lhe dei um report, fala a sério Prontos, e depois os outros não são mais otários E depois os outros não são mais otários As vezes sem pena eu desgajo este jogo Acho que é que quer, jogo curto, não é? Fizeram badon É, eles agora estão-nos Ah, lá vai o Darius Ah, pá Vai ser difícil aguentar nós agora Foda-se, é sério É sério? Tá tudo E aí, G E aí, G Que último tiro de merda que coisa deu E lá, oi Sério E aí, graças Badgame Foi só ele, foi só ele que eu disse, não, não tá tudo Badgame, João, despe-te aí mano Até a próxima mano Mano, eu acho que nós não tínhamos jogado mal, sinceramente Aqui a Ari, o João e eu, acho que não tínhamos jogado mal Tentámos o nosso máximo, mas o controlo daqueles é impossível E aí as vezes é isto que me tira a pica de jogar Digo, e aí o que é que vocês acharam? E se... Nem sei, comentem a sério Como é que tenham... Qualquer merda, não é que escrevam aí, qualquer merda E que fico mesmo fodido com estas derrotas Temos ter dado comeback a cagar E eu tenho quase a certeza, nunca se tenho a certeza, não, mas tenho quase a certeza que estávamos comeback na boa Na boa mano, tinha para mais Darius que é um champion europeu E ele se tivesse colaborado com as nossas skillsitas e isso estava ali a dia Caguem, quase a certeza que conseguimos dar a volta Mas não, mas não, não, começa-se logo, é que não há... Não vale a pena Espero que vocês tenham gostado pessoal, fiquem bem, até às 6h30 e fui Tchau, 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 tchau